Ruben Dias na direcção de Mário Rui, a tentativa de atempar, faz o passe, era para o Elimo Carvalho, deixa em Bruma, leva a Bruma, à frente, espaço para entrar, Bruma entrar, vai ali tocar, para brincar Portugal... GOOOOOOOL! E o GOLO! E o GOLO! GOOOOOOOL! MOOOOOOOL! Que a Portugal! André Silva! Encontrar o caminho da beleza! Um bom espaguete portuguesa, com tudo e ingrediente! Gospel... Portugal marca! GOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOO%, Ohhhh... André Silva! Portugal, 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 Portugal! Emprado a melhor maneira na segunda parte, a equipa das esquinas, a Sociedade Bruma, André Silva, a encontrar o caminho da baliza da Hipália. Feito o primeiro golo no Estádio da Luz da Portugal. Jogamos dia. E André Silva, o primeiro jogador, a inscrever o seu nome na lista de marcadores desta nova competição da Liga das Nações. Golo histórico para o campeão europeu. Rompeu pela esquerda Bruma. Acabou por cortar no coração da grande área. E depois André Silva a aguentar a carga, a puxar para o pé esquerdo e a arrematar sem hipótese para o ex-companheiro da equipa, Donnarumma, que viu a bola entrar na baliza, beijar a rede e inaugurar o golo. Inaugurar o marcador com o golo de...